Música Estamos de volta com o programa Open Sports e vamos continuar essa entrevista com o goleiro Renan Américo que está aqui, nosso convidado especial do programa de hoje Renan, conta pra gente os times que você passou o início da sua carreira até o momento de hoje com 9 anos de idade eu estava num hotel passando o final de ano, festa de final de ano e um rapaz que estava lá, o filho dele jogava no São Paulo e ele falou assim, ah, se eu jogar bem no gol vai lá para o São Paulo fazer um teste com o meu filho aí eu falei, ah, vou eu cheguei lá, fui recepcionado pelo pessoal lá de São Paulo diretoria do clube, me abriu as portas eu fiquei no São Paulo até até quase 14 anos eu fiquei no São Paulo então dos 9 aos 14 você ficou no São Paulo dos 9 aos 14 as categorias de base do São Paulo isso, eu fiquei um ano no Morumbi as categorias de base do Morumbi e depois eu fiquei 4 anos em Cotia os garotos ficam alojados ali no Morumbi mesmo, né? tinha um pessoal que ficava alojado no Morumbi lá embaixo do estádio embaixo da arquibancada do estádio e depois quando mudou para Cotia tem os alojamentos em Cotia do São Paulo que aliás o São Paulo fez um belíssimo CT em Cotia a seleção dos Estados Unidos ficou recentemente hospedada lá e fez toda a preparação aí para o Mundial que vai ser realizado aqui no Brasil o São Paulo realmente se preocupa muito com esse lado do CT de acomodar os jogadores de dar o melhor para os jogadores principalmente os jogadores da base o São Paulo eles tem essa... não sei se é uma gana ou se é alguma coisa que eles querem dar sempre o melhor para os atletas em alguns momentos é bom e para mim em outros momentos foi ruim porque eu levo isso para mim o São Paulo deixa o atleta mal acostumado eu fiquei... os tempos que eu fiquei no São Paulo quando eu saí do São Paulo eu fiquei mal acostumado eu estava acostumado com tudo que tem de melhor e infelizmente nem tudo é assim você tem que aprender que na vida o atleta tem que aprender que nem sempre você vai ter o melhor comida nem sempre você vai ter o melhor quarto você tem que aprender que você precisa crescer e lá no São Paulo os atletas lá não conseguem crescer como... eu acredito eu não consegui crescer como pessoa nesse sentido eu consegui crescer muito como atleta aprender como atleta mas nesse sentido de pessoa de você passar algumas dificuldades dar valor na dificuldade você não passa porque você tem tudo de muito fácil do bom e do melhor e depois do São Paulo você foi para onde? depois do São Paulo eu fui para o Corinthians eu fiquei dos 14 anos até quase completar 15 anos faltou um mês para completar 15 anos eu fiquei no Corinthians aí abriu as portas para mim no Botafogo Botafogo do Rio? Botafogo do Rio de Janeiro um contato abriu as portas para mim lá e eu saí do Corinthians e fui para lá foi quando eu fiquei um ano e meio no Corinthians quando eu saí do Corinthians não do Botafogo do Rio de Janeiro aí lá eu joguei Taça Rio, Taça Guanabara Brasil-Japão o longo do Campeonato Brasileiro Sub-15 joguei vários campeonatos quando eu saí de lá eu fui para o Barueri no Barueri eu joguei o Campeonato Sub-17 como o primeiro ano de Sub-17 tinha 16 anos eu vi o Campeonato lá como o profissional não estava na boa fase o time caiu para a Sede C e o outro time que eles tínhamos jogava a Bzinha também não classificou e eu compus o grupo da última divisão do Campeonato Paulista e eles pegavam os atletas e mandaram embora da categoria de base e do profissional mandaram muito atletas embora e eles ficaram naquela de vai ligar, vai ligar e eu não esperei não vou esperar porque futebol as coisas acontecem rápido foi quando o Nacional abriu a porta para mim para mim ir lá trabalhar e estou lá estou lá faz um ano que eu estou no Nacional estou feliz também então você encontrou após a sua saída do São Paulo você encontrou você acha que isso acabou atrapalhando no seu desenvolvimento no seu crescimento profissional como jogador você encontrou muitas dificuldades encontrei mesmo indo para o Curitiba para o Curitiba que é um time considerado grande que hoje também olha com mais carinho para as categorias de base como o Santos também porque a gente sabe que é o reflexo do futebol brasileiro hoje você tem que olhar com carinho os jogadores da base porque são eles que vão fazer praticamente os jogadores do futuro com custo mais barato do que você contratar jogadores a preço de ouro repatriar jogadores quando eu estava no Corinthians eu cheguei a pegar a época do final dos meninos do terrão eu peguei aquela época do final aliás eu peguei se te cortando eu peguei durante anos quando eu praticamente passei por todas as categorias de base do Corinthians e foram anos jogando no famoso terrão que hoje deu lugar ao espaço a grama sintética que realmente é muito melhor então a gente tem o famoso terrão do Corinthians que revelou grandes jogadores para o futebol brasileiro eu peguei o finalzinho nessa época e quando eu estava no São Paulo quando eu cheguei no Corinthians foi um baque foi uma eu cheguei no Corinthians eu falei assim pô o São Paulo é campo gramado isso aqui no Corinthians pô estou no menino do terrão mais ou menos isso mas eu na hora eu já falei assim o Corinthians é um time grande o Corinthians é um time de elite do futebol o Corinthians é o Corinthians então não existe isso eu tenho que largar o São Paulo o São Paulo já foi essa história já passou vamos viver o agora que eu estou no Corinthians estou aqui e o Corinthians é um excelentinho eu não tenho o que falar do Corinthians eu sou corintiano eu não tenho o que falar do Corinthians cheguei lá e falei vou vestir a camisa aqui vou ficar aqui e demorou um pouco para cair a ficha mas depois se caiu foi tranquilo é difícil você como criança porque geralmente a criança ela é sincera ela é verdadeira então geralmente a criança ela cresce e aí ela tem aquela coisa do time de coração você criança nove anos de idade vestir uma camisa do São Paulo foi difícil para você isso? se preocupar com as brincadeiras na escola e o que de repente a família vai falar você se preocupava com isso? teve muito disso teve muito de amigo da escola ah você é corintiano você está no São Paulo na família os primos chegarem assim ah você joga no São Paulo então eu não quero falar com você só que desde criança se você quer ter uma profissão como jogador de futebol você tem que ter profissionalismo se você vestir a camisa do São Paulo se você vestir a camisa do Corinthians do Palmeiras de qualquer clube dentro ou fora do país qualquer clube você tem que vestir a camisa do clube que está te abrindo as portas que está pagando o seu salário que está mantendo você não adianta você torcer para o Corinthians torcer para o São Paulo faça em modo geral e vestir a camisa do seu clube tendo esse clube como coração você pode ter ele até você começar a seguir a carreira de futebol depois que você segue essa carreira que você escolhe isso você não pode mais ter isso porque não existe você vestir a camisa do seu clube e torcer para o outro time você tem que torcer para o time que já abriu as portas de trabalho você pode sim lógico ter aquele carinho que a gente cresce com ele e nunca vai perder nós vamos a mais um comercial e daqui a pouquinho a gente volta para a última parte do programa Open Sports para essa grande figura aqui esse grande talento do futebol brasileiro tenho certeza que vocês vão ver aí grandes, grandes, grandes defesas do Renan Américo daqui a pouquinho a gente volta a gente volta